Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Muitas pessoas com problemas financeiros optam por uma saída viável e rápida para angariar aquele dinheiro extra no fim do mês para terminar de pagar as contas ou complementar a renda. A venda de cabelos. Todos os meses, milhares de mulheres se dirigem pessoalmente até salões de beleza especializados em compra e venda de cabelos, que confeccionam perucas naturais ou apliques, que podem custar mais que R$ 2.000, dependendo da condição do fio e da grama. De acordo com uma matéria de 2017 do G1, Milta Murcel, dona de um salão em São Paulo, explicou em entrevista que os preços de compra e venda de cabelo humanos são muito diferentes. Para comprar, o preço varia em torno de R$ 3 a R$ 9 por grama, mas na hora de vender ele fica ainda mais baixo. Isso porque os salões e sites precisam ter lucro com a venda e gastam muito com a preparação dos cabelos. Portanto, já ficou claro que vender o próprio cabelo não é considerado um negócio milionário, não importa o quão natural e raro ele for, mas sim, pode render um dinheiro útil em um momento de aperto financeiro. Por outro lado, no século XVIII, essa realidade foi bem diferente para as irmãs Sutherland. Fonte, Spock e reprodução, quase na virada do século XIX, sete irmãs do interior de Nova Iorque, Estados Unidos, ficaram famosas ao viajarem pelo mundo mostrando o comprimento de seus cabelos em apresentações de Freak e Sou do notório Souman Peete Barnum, chegando a ficar em vitrines de feiras mundiais. Sarah, Victoria, Isabela, Gracie, Naomi, Dora e Marie Sutherland cresceram em uma fazenda de perus, onde a mãe delas preparava uma loção fétida, que passava em seus cabelos para fazê-los crescer cada vez mais. O resultado foram cabelos, que mediam até 11 metros de comprimento, e que conferiram alcunha de sete maravilhas do mundo, e uma carreira meteórica às moças. Fonte, Pinterest e reprodução, antes de serem exibidas como aberrações, elas começaram a vida como cantoras, mas perceberam que, apesar do talento que tinham, as pessoas se aglomeravam mais para vê-las soltarem seus cabelos imensos no palco, do que as ouvir cantar. Naquela época, ter cabelo comprido fazia parte da moda, mas uma mulher respeitável sempre o mantinha preso, e as sete irmãs, com cabelos tão imensos, que não se sustentavam na cabeça, eram consideradas indecentes para a sociedade. Fonte. Da Yui Maya ou reprodução, se você está pensando, que elas ficaram ricas sendo exibidas pelo mundo em palcos baratos de circo, pensou errado. Apesar de a maioria das personalidades exploradas nesse solsterem, de fato, ficado ricas ao longo da história, foram necessários muitos anos para isso acontecer, e a família Suterlande tinha algo imediato em mãos. Um tônico milagroso. As irmãs foram a melhor propaganda que a família poderia ter para vender o produto que fez aumentar o cabelo delas de maneira tão extraordinária, sobretudo em um período no qual remédios patenteados faziam parte da indústria vitoriana. Os fertilizantes para cabelos foram comercializados em sob eslogans, de que era uma receita secreta desenvolvida pela mãe das jovens, mas não passava de uma mistura de álcool, óleo e água que elas inventaram, a mãe havia morrido recentemente, e levado a verdadeira, receita do crescimento de cabelos para o túmulo. Fonte. Mental Floss Reprodução. Vendendo também pomadas, cremes e sabonetes capilares que estimulariam o crescimento, as irmãs Suterlande arrecadaram 90 mil dólares apenas no primeiro ano de vendas. Quando Naomi morreu, em 1893, a família simplesmente contratou uma irmã substituta, para manter o marketing e o sou na estrada. A fortuna delas alcançou a marca de 3 milhões de dólares, empreendida em uma mansão na fazenda da família, onde viveram juntas para o resto de suas vidas, visto que apenas duas das irmãs se casaram, sobrevivendo mesmo depois que o cabelo curto se tornou a nova moda no mundo. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.